Vem, vem, vem Vem, negão, vem Pegadinho 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 Vem, vem, vem Vem, dá drive, vai, 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 vai Deixa eu jogar o cabistão Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Pega! Isso! Ó, 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 ó. Vai! Ih! Vou pegar! Vou pegar! Eu vou pegar a bola! Pega a bola! Leva a sua casa! Ele é preguiçoso, cara! Daí, eu vou te ajudar! Vem, João! Vem, vem! Dá drible! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem! Vem, 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 r Desi corretou, r Desi corretou, r